Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Através das redes sociais, a Bruna Gomes e o Bernardo Souza compartilharam os bastidores da TVI. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada. Confiram tudo a seguir. Ainda está a dormir? Ora, bom dia. De onde? Bom dia, boa tarde. Bom dia. Um bom dia para as tuas. Bom dia. Até já. Olha, daqui a pouco vai começar. Eu estou aqui prontíssimo esperando o Bernardo. Eu já nasci pronto. Ah, é? Nasceu assim com essa roupa, com o álcool, com tudo? É, para de tudo. Cara de quê? Para. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.